Opa, beleza? Tem novidade no P-Control, nós estamos lançando a versão 2.0 Fox Round do gerador de leads. Teve mudança para melhor, é lógico, agora o P-Control está muito mais eficiente e nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração prática e vou mostrar tudo o que mudou e como essas alterações no P-Control vão contribuir no seu dia a dia. O que isso interfere? O que você, vendedor, gestor, dono de empresa, ganha com essas atualizações do P-Control? Eu já te adianto que vai melhorar a prospecção de clientes, vai aumentar as suas vendas. Então presta muita atenção, acompanha esse vídeo até o final que você vai ver. Foram basicamente sete grandes alterações no gerador de leads do P-Control. Ele está mais eficiente. O que você vai ver agora de mudança, de evolução, é o resultado de mais de um ano de acompanhamento com nossos clientes. Muito feedback, muita coleta de informações que nossos usuários, nossos clientes passavam para a gente. Então, que fique bem claro, o que você que usa hoje o P-Control, a sua empresa, qualquer informação que você passa para a gente, passa para a nossa equipe, é muito importante. Nenhuma delas é desperdiçada, nenhuma delas é perdida. A gente analisa, avalia e põe em prática sempre que a gente vê que uma função nova ou uma atualização pode ser importante para todos os usuários. Lembrando, além dessas mudanças que tem agora na versão 2.0, toda semana o P-Control tem atualização, tem melhorias, mesmo que pequenas em algumas funções. Mas toda semana tem evolução no P-Control. A gente não para nunca de evoluir. O P-Control é a melhor ferramenta para a prospecção de clientes e vendas. Ela é feita para ajudar você, vendedor, vendedora, profissional de vendas, que precisa prospectar, atender bem o seu cliente, ser rápido e ter informações precisas, sem achismo e sem depender de planilha. Bom, diante ao ponto, agora sem enrolação. O que mudou na nova versão do gerador de leads, a versão Fox Round 2.0 do P-Control? A primeira coisa é a coleta de informações. Agora tem muito mais fonte de dados para o P-Control fazer as buscas, fazer a validação das informações. Na prática, o que quer dizer? Se de repente você trabalha com um segmento muito específico, em uma região muito específica, agora o P-Control consegue te ajudar de forma muito melhor, muito mais rápida, muito mais eficiente, tá? Então a coleta de informações está precisa. São inúmeros dados avaliados e validados pelo P-Control. Lembrando que a gente toma muito cuidado, a gente segue todas as leis, então os dados buscados na internet pelos robôs do P-Control são todos dados abertos, dados disponíveis que qualquer pessoa pode buscar. A diferença é que o P-Control faz isso em escala e de maneira muito mais rápida. O que uma pessoa levaria de repente muito tempo para analisar, para buscar de informações, o P-Control faz isso em segundos. Valida essas informações e traz para você poder entrar em negociação, mandar um e-mail, fazer uma ligação. Essa é uma grande vantagem do P-Control. Então a primeira grande mudança foi na quantidade de fontes que o P-Control usa para buscar informações. Segunda grande mudança, que agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês, tá? É a quantidade de filtros de segmentação. Você pode agora fazer uma busca muito mais refinada. Uma das coisas que o pessoal mais pedia para a gente, que eu vou mostrar aqui na prática, é poder filtrar de repente por bairro, por região, as empresas, os leis buscados. E a gente conseguiu fazer isso. Agora você pode filtrar por cidade, por bairro também, tá bom? Vou mostrar na prática aqui, tá? Eu ativei aqui uma conta do P-Control, como se eu tivesse acabado de contratar alguma das versões pró do gerador de leis, do CRM do P-Control. Então eu clico aqui no gerador de leis, ele exibe aqui as informações para eu segmentar, para eu criar os robôs para fazer a captura de contatos, né? Então, começando pelo segmento de mercado, o que mudou? Agora, além de você selecionar aqui, por escolha, o segmento da empresa, você pode digitar ou o número ou o nome, alguma palavra que seja referência para aquele segmento. Por exemplo, eu vou colocar aqui um número 62 para empresas de tecnologia da informação. Então ele já seleciona para mim esse tipo de empresa. Eu posso escrever também, ó, tech, já aparece, tecnologia da informação. Eu vou criar aqui um robô com esses termos, tá? Só para você ver na prática. Depois vem o KINAI. Mesma coisa, você pode selecionar, né? A partir da aba que ele mostra todas as opções. Ou então você pode escrever. Por exemplo, eu vou pôr aqui o primeiro, 6203. Você vê que ele já vai filtrando, ele já vai afunilando e fica mais fácil para você segmentar as suas empresas. Está mais preciso. Você consegue criar rapidamente um novo robô para fazer a prospecção de clientes, tá? Então eu seleciono aqui. E aí eu posso agora selecionar o Start. Eu vou mostrar para vocês algumas opções. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o pessoal do Paraná, que a gente tem bastante pessoas que contratam, perguntando aqui do lado de Curitiba. Ó, então eu começo a digitar a cidade e ele já me apisibe as opções naquele estado que estão relevantes para aquele nome, tá? Então eu seleciono aqui Curitiba e eu vou pôr um bairro aqui em Curitiba centro, né? Então ele já aparece centro cívico, centro de Curitiba, que são bairros lá da região de Curitiba, da cidade de Curitiba. Então ficou mais fácil. Se eu salvar aqui agora centro de Curitiba, o P-Control só vai buscar empresas de tecnologia na cidade de Curitiba que sejam do centro, que sejam localizadas no centro. E como ele vai fazer isso? Ele vai atrás daquelas informações, tanto da Receita Federal, quanto redes sociais como o LinkedIn e tudo mais que o P-Control puder encontrar na internet. Ele faz o trabalho de 10 pessoas de uma vez só, então é muito mais rápido, é muito mais preciso. E agora, com o filtro de bairro, você pode ser muito mais preciso nas suas buscas, tá? Seguindo aqui na segmentação do P-Control, eu vou pegar aqui uma segmentação mais abrangente, eu vou pôr aqui São Paulo, por exemplo, vou pôr aqui... Deixa eu apagar o bairro aqui. Eu vou pôr a cidade de São Bernardo do Campo. E vou, não vou pôr bairro, vou deixar o bairro em aberto dessa vez. Próximo robô, eu mostro pra vocês como bairro também, pra ele fazer a prescrição na hora, tá? O tempo de atuação, segmentação avançada. Eu posso escolher o tempo de atuação dessa empresa, eu posso optar pelo capital social dela, se é matriz ou se é só filial, se eu quero receber MEIs ou não, porque você sabe que tem alguns segmentos que também permite o MEI. Então você tem a opção de incluir ou não o MEI, tá? Como busca. Se a empresa é optante do simples ou não. O porte da empresa, se é microempresa, de médio porte ou grande porte. Natureza jurídica, que tem também várias aqui pra você escolher, várias opções. E aí vem dois pontos muito importantes que também tiveram mudança no P-Control na segmentação, que é a palavra-chave e a palavra negativa. Primeira coisa, o que é a palavra-chave? É uma palavra que exista no nome da empresa, na razão social, em algum detalhe da empresa, essa palavra deve constar, tá? Se você marcar, se você colocar essa palavra preenchida, o P-Control só vai considerar empresas que tenham essa palavra como referência. Por exemplo, academia. Se você escrever a palavra-chave academia e quiser buscar academias, ele só vai trazer empresas com academia no nome. Mesmo que tenha lá segmentação e tudo mais. Se tiver, de repente, o nome da empresa for crossfit alguma coisa, ele vai ignorar essas empresas. Então, aqui o pessoal tem sempre algumas dúvidas, então vale a pena ressaltar. Só coloque quando você tiver certeza, quando você quiser ser muito específico nas suas buscas. Porque, naturalmente, a palavra-chave vai reduzir a quantidade de leads que você vai receber. Nós sempre recomendamos o uso da palavra-chave e da palavra negativa quando você não está buscando uma quantidade e sim uma assertividade nas buscas do P-Control, tá bom? Palavra negativa é o oposto da palavra-chave. Quando você não quer encontrar uma empresa, por exemplo, você não quer encontrar franquia. E aí tem muitas franqueadoras que na franquia colocam franchising ou algo do tipo. Então, você pode marcar aqui a palavra negativa e automaticamente o P-Control vai ignorar essas empresas. Então, fica mais fácil de você montar a sua segmentação para que não venha leads que não são do seu interesse. Resumindo aqui, então, eu escolhi o segmento, eu escolhi o CNAE, o estado de São Paulo, a cidade de São Bernardo do Campo. É só eu salvar esse robô. Eu posso dar um nome para ele. Eu vou pôr aqui Robô Tecnologia SB de São Bernardo do Campo. Eu posso ou não pôr o nome. Se você não preencher, não quiser preencher nome, o P-Control já cria o nome automático, tá? Eu clico em OK. P-Control, a gente sempre recomenda que você mantenha por pelo menos três dias um robô ativo. Por que isso? O P-Control, ele não usa uma lista fixa de informações. Ele consulta a Receita Federal, ele consulta outros dados abertos que são fixos, mas ele vai atrás de informações atualizadas na internet. E, às vezes, um dia, meia hora, uma hora, não é o suficiente para o P-Control achar essas informações, tá? Ele pode, sim, levar um tempo. Então, não ache que o P-Control vai, na hora, trazer os primeiros leads para você. Ele pode demorar um pouquinho para validar as informações. Se você imaginar que existem 20, 40 milhões de empresas contando os meios no Brasil, ele tem ali uma gama muito grande de empresas para consultar, para validar, para, daí, sim, trazer para você essas informações. E ele vai trazendo aos poucos. Ele traz, no primeiro dia, 50, 100 contatos, analisa como que você cuida desses contatos, o que você exclui, o que você não exclui, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. E, aí, essas informações ele considera importantes para buscar novos contatos, para validar novas informações. Então, a gente recomenda que você deixe, pelo menos, por três dias ativos cada robô. Mas, se você quiser mudar a qualquer momento, fica à disposição, é seu critério, ok? É só clicar em OK. E, pronto. Você vem aqui e o robô foi criado e já está buscando os primeiros leads para a gente, tá bom? Então, essas foram as duas primeiras grandes mudanças do B-Control. A primeira delas é a fonte de dados. Você tem muito mais informações para validar no B-Control. Segunda, a segmentação está mais simples, está mais dinâmica e mais detalhada. Você pode incluir barra, você pode incluir cidade, o porte da empresa, a palavra negativa está melhor, a palavra-chave também está muito mais eficiente, tá? Então, não tem desculpa para você que precisa de assertividade e quantidade nas suas buscas, tá bom? Aqui vai uma explicação rápida para quem não conhece os robôs do B-Control, tá? Uma vez que eles estão ativos, que nem a gente fez agora aqui, que a gente acabou de ativar, eu vou mostrar aqui para você, ó. Você tem um resumo das informações e mostra também se ele está ativo, se ele está pausado, se está buscando contatos para você em tempo real, tá bom? Por exemplo, a gente acabou de criar aqui um robô de tecnologia de São Bernardo. Quando tem essa barrinha azul em movimento e o símbolo do infinito em azul, quer dizer que o P-Control está buscando os robôs, esse robô especificamente, está ativo, validando, buscando contato de empresas. E aqui tem o resumo da segmentação que você fez, tanto o setor de mercado, o KINAI, natureza jurídica, enfim, todos os detalhes sobre a segmentação, inclusive a segmentação avançada. E aqui embaixo está o pausar, editar e o excluir. A qualquer momento você pode executar qualquer uma dessas ações. Poxa, Maurício, eu criei um robô errado aqui, não quero que busque nessa cidade ou esse segmento. Fica tranquilo, é só você excluir, já vai liberar para você novamente criar outro robô. Cada licença dá direito, cada licença pró dá direito a três robôs. Se você precisar de mais, fica tranquilo, a gente tem planos personalizados, e a gente pode incluir quantos robôs você precisar, dependendo do tamanho da sua equipe. Poxa, eu preciso de mais robôs para gerar mais leads. Legal, a gente coloca quantos você precisar, tá? Cada robô, em média, vai gerar pelo menos mil contatos de empresa, vai capturar mil contatos de empresas por mês. Isso não quer dizer mil e-mails, não quer dizer mil telefones, pode ser muito mais do que isso, tá? Para uma única empresa, o P-Control pode achar dois, três, dez e-mails, tá? Então, isso varia muito de cada região, cada segmento, de cada informação que a empresa tem disponível online. Lembrando, o P-Control segue todas as leis de privacidade dos dados. Então, os dados coletados são dados abertos, são informações abertas, disponíveis. O que a gente faz, basicamente, é otimizar o tempo de produção de cada vendedor, cada profissional de vendas. A gente faz isso de uma maneira muito rápida, automatizada, tá bom? Bom, você viu aqui a descrição básica, são três robôs que você pode ativar. Aqui do lado tem dois botões que mostram, um deles é o indicador de resultados, e o outro é ver leads capturados. Assim que chegar os primeiros leads, os primeiros contatos, lembrando, não é na hora, o P-Control leva um tempo para validar essas informações, que é o que ele está fazendo agora, tá? Então, por isso que está zero aqui, que não chegou nenhum contato ainda. Eu vou abrir aqui primeiro o indicador de resultados, para te mostrar como que é o dia a dia. Então, você tem aqui, ó, o seu robô que está ativo, trabalhando, e os dias do mês. Conforme forem chegando os leads, ele vai avisar e vai mostrar para você por dia como é que foi. Um dia, o robô... Ah, chegou aqui para a gente, ó. 42 contatos foram capturados pelo robô tecnologia, tá? Já eu vou lá, acessar para você ver os leads. Se eu der um F5 aqui agora, eu vou atualizar a tela. Vamos ver o que vai mudar aqui, ó. Tá vendo? Então, o gráfico já está mostrando que hoje, no dia 30 do 7, foram encontrados 42 contatos em São Bernardo do Campo, de empresas de tecnologia, que foi a segmentação que a gente colocou nessa demonstração, tá bom? Se eu tivesse mais robôs, ele ia mostrando aqui o gráfico para cada um deles por dia. E agora eu vou acessar os leads, tá? O que mudou na versão Foxhound 2.0 do P-Control para você na parte de leads, da disponibilização do leads na lista de oportunidades. Eu vou acessar aqui negócios, lista de oportunidades, que é onde são encaminhados os leads gerados, tá? Então, você tem aqui, ó, o filtro, né, de oportunidades, a lista de oportunidades. Isso aqui está disponível também na versão grátis do P-Control. Quem tem as páginas de captura, formulários de contato integrados no P-Control, que já recebe os leads direto no CRM, você usa da mesma forma. Então, você tem aqui o filtro que você pode selecionar algumas informações para exibir apenas o que você quer de cada cliente. E aqui embaixo tem os dados das empresas que o P-Control encontrou automaticamente, tá? Para começar, eu vou começar mostrando a legenda aqui de cada um deles, tá? Cada cor representa a quantidade de informações chave que o P-Control foi capaz de encontrar desde a criação do robô, tá? Então, por exemplo, ó, ele encontrou o nome da empresa, o CNPJ, o e-mail, o telefone, ainda não encontrou o sócio, os sócios, e ainda não validou o site. Então, tá em amarelo porque foram apenas três informações encontradas, tá? A segunda empresa aqui, você vê que tá azul. Por quê? Porque ele já encontrou mais informações do que a anterior, tá? Então, quando é azul, verde, é quando ele acha todas as informações, inclusive o site da empresa, tá? Sempre que tem a lupa, o P-Control continua buscando essas informações, ele não parou de buscar, tá? Então, você vê aqui que tem uma lupa aqui no e-mail, tem uma lupa no telefone, quer dizer que ele continua buscando mais informações dessa empresa. Eu vou pegar aqui essa empresa aqui, algo de desenvolvimento. Bom, você tem aqui a descrição básica das cores, tem o nome da empresa, tem o CNPJ, tem o e-mail, se você clicar aqui no joinha, no e-mail, ele vai mostrar qual que é o e-mail que ele encontrou da empresa, tá? Então, tá aqui, ó, é um e-mail pessoal, né? Que é joicinha, mo, né? Um e-mail pessoal arroba hotmail.com e o score 38, tá? Isso é mais uma novidade da versão Foxhound do P-Control, o score do e-mail. Quem já usa o CRM conhece o score que a gente tem disponível na negociação. Cada negociação no pipeline, no fundo de vendas, tem um score que mostra o quão próximo da venda o cliente está. Aqui, o score é do e-mail, qual que é a qualidade desse e-mail. Qual o e-mail que você tem mais chance de que a pessoa responda, que ele receba aquele contato seu, tá bom? Então, imagina que o P-Control encontrou 20 contatos de uma única empresa para você. Qual deles você vai definir como padrão? Agora, você tem uma referência que é o score. O score, basicamente, o P-Control busca em fonte de dados segura. Quanto mais locais aquele e-mail tiver divulgado, quanto mais segura for aquela fonte, maior o score desse e-mail. Beleza? Então, se tiver 20 contatos aqui, fica tranquilo, ele vai achar para você e vai recomendar para você qual que é o e-mail mais legal para você pôr na sua cadência, tá bom? Seguindo aqui, então, da nossa lista de explicação, você tem o telefone do gerador e o site. E eu, particularmente, acho que o site foi o pulo do gato do P-Control na mudança do Foxhound 2.0. Aqui, o grande diferencial é você pode ajudar o P-Control a encontrar informações exatas, precisas sobre a empresa. Você pode informar para o P-Control, caso ele não encontre, qual é o site daquela empresa que ele deve buscar os e-mails. Por que a gente fez isso? Tem muitas empresas, principalmente, empresas menores, de porte menor, enfim, que não registram o domínio da empresa, o domínio do site da empresa no CNPJ ou na razão social. Fazem isso em nome de alguém, algum dos sócios, algum dos funcionários até. Isso dificulta que o P-Control valide essa informação. Então, como são poucas as empresas no cenário de 40 milhões de empresas no Brasil, de 20 milhões de empresas no Brasil, são poucas as empresas que registram um domínio online em seu nome, fica mais difícil do P-Control validar e confirmar essa informação. Então, agora, você pode ajudar o P-Control a buscar. Vamos supor que você conheça o site da empresa, por exemplo, Zenka Desenvolvimentos. Você clica aqui na mãozinha aqui no site e você pode colocar qual é o site dessa empresa. Isso, você está validando para o P-Control uma informação. Você está confirmando que aquele site pertence àquela empresa. Com essa confirmação, ele vai a fundo buscar por mais e-mails, por mais telefones, por o que mais estiver disponível na internet sobre essa empresa. É uma maneira de você potencializar os dados que o P-Control, as informações que o P-Control traz para você. Na minha opinião, essa é um, se não for o maior, a maior diferencial da versão 2.0, é um dos que mais merecem destaque, um dos que mais vai ajudar você, vendedor, a gerar negócios. É só colocar o nome aqui do site, o endereço do site, atualizar que o P-Control vai fazer as buscas em tempo real. E para você ver mais informações sobre essa empresa, você tem aqui do lado as ações. Se eu clicar aqui na lupa, por exemplo, eu vejo todos os dados que o P-Control encontrou. Um resumo, na verdade, dos dados. Então eu tenho aqui o CNPJ, o nome e fantasia, a razão social, o e-mail de contato, a atividade, o setor dessa empresa, a cidade, o bairro que ela está, o endereço completo, fundação, capital social, enfim, tudo. Assim que ela já encontrou dois sócios, essa empresa está ativa hoje na Receita Federal, uma empresa que possui movimentação, assim que o P-Control encontrar mais dados, ele vai trazer mais e-mails e mais telefones para essa empresa. Então você pode agora ligar para essa empresa, imagina você recebendo contato de 40 empresas por cada robô, 50, 60 contatos por cada robô todos os dias. Isso é o que faz o P-Control, é isso que torna ele tão eficiente na prospecção de novos clientes. Por isso que tem tanta gente contratando o P-Control, ativando as versões PRO todos os dias. E aí, seguindo aqui no detalhamento da lista de oportunidades, você tem a visão que mostra um resumo básico e aí você tem aqui do lado um botão que é encaminhar para o funil de vendas. É aqui que você pode mandar esse contato para algum dos seus vendedores. Vou pegar aqui, por exemplo, essas enca desenvolvimentos, clico no botão azul, eu seleciono o colaborador que eu quero encaminhar a esse contato e algum produto caso eu tenha um produto cadastrado. Por exemplo, eu sei que a Zeka Desenvolvimentos tem aqui o perfil de contratar o plano PRO gerador de leads do P-Control. Eu posso selecionar aqui já qual produto eu vou encaminhar, vou iniciar um relacionamento direcionando para aquela empresa. E aí eu posso ativar cadências de e-mail, a minha equipe comercial pode entrar em contato por telefone, por WhatsApp. Então eu envio aqui para o Funil, automaticamente ele sai da minha lista de oportunidades e vai para o pipeline do vendedor. Quer ver? Eu vou acessar aqui o Funil, Pipeline, você vê aqui a Zeka Desenvolvimentos. Eu clico no nome dela, ele abre todos os detalhes dessa empresa. Se o telefone encontrado fosse, por exemplo, um celular da empresa, eu poderia chamar aqui pelo WhatsApp agora, só clicando nesse botão aqui verde. Você não precisa mais salvar o número de contato de todos os clientes prospectados no seu celular, no celular da empresa. É só clicar aqui se você estiver utilizando o WhatsApp Web, ele já vai abrir na hora. A mesma coisa funciona para quem usa o P-Control no celular. Você já vai chamar na hora, pode fazer chamada de vídeo, pode fazer chamada de áudio, como você preferir. É velocidade no contato. Isso tudo já está incluso no pacote 2.0 FoxHound do gerador de vídeos do P-Control. O celular que é chamado no WhatsApp está na versão grátis também. Você então pode usar agora essa função na sua conta do P-Control. Voltando lá para a lista de oportunidades, vamos ver se teve alguma atualização aqui. O P-Control continua buscando mais dados dessas empresas. Ah, a última ação aqui, que é o X, teve mudança também aqui no P-Control. É uma das atualizações da versão 2.0, tá? Sempre que você remove uma negociação da lista de oportunidades, o P-Control encontrou aqui, os robôs acharam 42 contatos, um eu já mandei para o funil. Se você não quiser o contato de uma empresa, você identificou que essa empresa não é a perfil para que ele faça mais buscas, você pode excluir essa empresa da sua lista de oportunidades. Quando você faz isso, você está mostrando para o P-Control quem você não quer que ele traga. Quanto mais empresas que você considera ruins você excluir, o que a gente chama de blacklist, quanto mais empresas você excluir, mais ele vai entender quem ele não deve trazer. Você vai reforçar a qualidade dos líderes encontrados. O P-Control é uma inteligência artificial que trabalha no benefício da sua empresa para que você venda mais. Quanto mais informações você mostrar para o P-Control, mais qualificadas são as buscas. esse é o grande diferencial de você comprar uma lista fria e você usar o P-Control para fazer a geração automática de leads para você. A gente trabalha com dados atualizados em tempo real na internet. Sempre o P-Control vai buscar informações válidas que estão disponíveis online. E quando você exclui, quando você manda um cliente para a blacklist, você valida para ele quem que você não quer que ele traga. Da mesma forma que você imputa o site e ele valida para você positivamente quem que é o site daquela empresa, você pode excluir e mostrar quem não quer que ele traga mais para você. Isso melhora gradativamente os resultados para a sua empresa, para as suas vendas. Você vai segmentando, você vai qualificando e montando ações estratégicas de contato com eles. Eu vou mostrar aqui agora mais uma segmentação, eu vou criar mais um robô, esse genérico, bem, com uma abrangência um pouco maior, tá? Eu vou voltar no gerador de leads, eu vou clicar aqui agora no segmento de mercado, eu vou pegar o Meia 2, que é um dos segmentos que a gente mais trabalha aqui no P-Control, tá? A gente atende diversos tipos de empresas, de segmentos, mas telefonia, que vende planos de telefonia, venda de seguro, plano de saúde, venda de software, acho que está no carro-chefe do que o P-Control atende hoje, a maioria das empresas são desse segmento. Então eu vou pegar aqui porque a gente já conhece um pouco mais, está familiarizado com esse perfil de empresa. De repente você que está assistindo também tem alguma empresa nesse segmento que fica mais fácil. Atividade econômica, vou pegar aqui Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador. Ok. Eu não vou pôr nem Estado, eu não vou pôr nem Cidade, nada, eu vou fazer uma segmentação bem abrangente. Eu vou salvar, eu vou clicar aqui Software, eu vou escrever, né? Software BR. E ok. está salvo, robô criado, então eu tenho um robô aqui com atividade de serviço de tecnologia, desenvolvimento e licenciamento de programas não customizáveis só em São Bernardo do Campo, e eu tenho outro robô rodando para o Brasil inteiro, com atividades de serviço de tecnologia de informação, desenvolvimento um pouquinho diferente, é uma segmentação parecida com uma abrangência muito maior, então está buscando no Brasil inteiro 40 milhões de empresas. o que eu posso fazer agora aqui no P-Control? Eu posso criar cadências de e-mail para sempre que chegar um novo lead, ele já mandar um contato para essa empresa, eu posso escolher para qual e-mail eu vou mandar, eu posso encaminhar para o funil de vendas do vendedor, eu posso dividir por etapas, eu não vou demonstrar isso agora aqui porque a gente tem outros vídeos mostrando esses detalhamentos e é uma parte mais técnica, por exemplo, criação de um fluxo de cadência, isso é muito técnico e eu acho que não cabe agora na apresentação do Fox Round 2.0 as atualizações do gerador de leads. O ponto é que eu quero mostrar para vocês que ficou mais rápido, ficou mais fácil, a quantidade de fonte de dados está muito maior, não tem limite de e-mails, você pode receber um, dois, três, dez contatos de e-mail para cada empresa, você pode trabalhar junto com o P-Control imputando dados, informando dados para ele, por exemplo, do site, para que ele busque mais rapidamente o contato dessas empresas, então você trabalha junto com o P-Control informando ele, o blacklist está muito melhor, quando você exclui uma empresa, você está mostrando para o P-Control quem que ele não deve trazer para você, então está muito mais preciso, muito mais refinado, na segmentação também teve mudança que você viu, palavra-chave, palavra negativa, o bairro, você pode buscar por bairro agora em cada região, em cada cidade do Brasil, você pode chamar o cliente pelo WhatsApp direto da ferramenta, então você não precisa salvar mais o contato um a um dos seus leads, você pode chamar ele na hora, assim que chega um novo contato para você. O P-Control encontrou mais 32 contatos aqui no robô que a gente acabou de criar para o Brasil, eu vou clicar aqui em ver leads capturados, que é um atalho para a lista de oportunidades, e aí está aqui, a gente tem agora 73 leads encontrados pelo P-Control, você tem aqui diversas empresas, então ele otimiza o tempo de prospecção e o melhor, você já integra as ações com o envio de e-mails, enfim, você pode automatizar parte do processo de contato inicial com os seus futuros clientes, tá bom? Bom, atualizando aqui, vamos ver se o P-Control já achou mais algumas informações e eu vou mostrar na prática como colocar um site nele para que ele otimize as buscas. Eu dei um F-5, você vê aqui que essa R-I-C-K-Y-Informatica ele já achou o site dessa empresa, está validado, o site cadastrado, está tudo certo, tá? Então, provavelmente ele vai buscar agora por mais informações de e-mail, mais informações de telefone sobre essa empresa para melhorar para a sua equipe de vendas, tá? Eu vou incluir aqui, tem uma empresa aqui que eu vi, por exemplo, essa Actar, o site dela, se eu não me engano, que é uma empresa grande, uma empresa conhecida, né, do Rio de Janeiro, ó, o e-mail que o P-Control achou de contato é o mg arroba actar.com.br você vê que o site está aqui, o P-Control já achou o site dessa empresa, só que ele não validou com certeza ainda aqui esse site como ele fez aqui com a R-C-K-Y, tá? Então, eu vou antecipar essa informação para o P-Control, eu vou pegar aqui a empresa e eu vou colocar o site dela, eu vou colar aqui, ó, o site dessa empresa e eu vou clicar em atualizar. Pronto, eu reforcei, isso é um exemplo de trabalhar junto com o P-Control, mostrando, validando para ele as informações corretas. Então, eu disse para o P-Control que aquele site daquela empresa é o correto e agora ele sabe que ele está validando. Você vê que está aqui, ó, foi para uma triagem automática do P-Control, você vê que está amarelinho aqui, assim que os robôs identificarem que esse site é realmente dessa empresa, vai mudar para verde, já vai trazer informações de e-mail, enfim, vai atualizar as informações, tá? Eu vou voltar no robô para criar mais um, vou voltar no gerador de leads para criar mais um robô para vocês, tá? Nesse, eu não vou pôr segmentação nenhuma, eu vou fazer extremamente genérico para quem está buscando apenas quantidade de informações, quantidade de contatos. Se eu não quiser pôr atividade nenhuma, estado nenhum, nem cidade, nem bairro, eu só venho aqui e clico em salvar robô de prospecção. Eu vou pôr aqui o nome como geral, BR, que vai buscar todas as empresas do Brasil inteiro. Clico em ok, pronto, o P-Control está buscando já mais contatos. Você vê que em, sei lá, em meia hora mais ou menos, ele achou 70 e poucos contatos para a gente. Colocando um robô geral, ele vai achar mais 40, mais 50 contatos validados para a gente. E aí, a minha equipe comercial já poderia estar começando agora a trabalhar com esses clientes, entrando em contato, fazendo uma pré-venda para eles, prospectando mesmo na prática. o principal que é buscar o contato dessas empresas, o P-Control já fez de forma automatizada. Eu vou voltar aqui no ver leads capturados, vamos ver se teve atualização aqui na RCKY. Eu vou clicar aqui nos e-mails para ver se ele já achou. Ainda não, ele continua buscando aqui os e-mails. Deixa eu ver na outra aqui. A Actar ainda não foi validada, deixa eu ver aqui. O score do e-mail está 39, então ele só validou o primeiro e-mail. Vamos ver se daqui a pouco ele vai buscar, ele vai encontrar mais informações para a gente. E nisso eu posso ativar as cadentes, eu posso chamar no WhatsApp, eu posso ligar para esses clientes, posso mandar para o funil dos meus vendedores, vai da sua estratégia. O que você precisar de ajuda, a nossa equipe está à disposição. A gente fornece modelos de e-mails para que você simplesmente configure as informações básicas de remetente, que coloque umas informações de contatos básicas, que descreva a dor do seu cliente, um pouco da sua empresa. A essência, o template, a gente já fornece para você toda semana, tem atualização na lista de template de e-mail, porque a gente quer que você tenha resultado positivo em vendas. Então o P-Control está aqui para ajudar. Ele é democrático, é eficiente, é rápido e é completo. Você pode ativar por 30 dias, testar, usar à vontade o P-Control, qualquer um dos planos. E o CRM continua de graça. É só você usar e colocar as informações das suas negociações. Não fique mais dependendo de planilhas de Excel, porque isso atrasa a vida dos vendedores. Hora de ver se o P-Control encontrou informações adicionais para a gente, de e-mail, de telefone. Eu vou voltar lá em ver leads capturados com a nossa lista de oportunidades. A gente viu lá que tem os três robôs trabalhando. A REC Informática está aqui com o site. Deixa eu ver aqui nos e-mails. Então, ah, detalhe importante aqui, se você ver, nessa empresa o P-Control trouxe o primeiro contato como o e-mail da contabilidade da empresa. Isso acontece porque muitas das empresas que estão na Receita Federal tem o cadastro no e-mail e no telefone do contador, que foi quem fez o cadastro na junta comercial, quem fez o registro dessa empresa. Quando você compra listas frias, isso é muito comum, chegar aos dados do contador. Aqui também acontece, a diferença é que você pode enriquecer essas informações, quando não tem o site, você pode imputar o site, adicionar o site da empresa como referência. E aqui você vê, o P-Control, ele encontrou, né, o e-mail da contabilidade, só que ele trouxe também outros 1, 2, 3, 4, 5 e-mails dessa empresa. Marcelo.martins arroba rcky é o que tem o maior score. Score de pontuação 89, sendo que até 100. Score altíssimo. As chances são de que se você mandar um e-mail para ele agora, ele receba esse e-mail. Então, pelo menos ele vai ver, ele pode até responder você, você vai ser avisado assim que ele abrir. E isso é o que todo vendedor precisa para otimizar o tempo de prospecção. É ter qualidade e ter quantidade nas buscas pelo contato de empresa. E é justamente isso que a gente está fazendo. Na versão 2.0 FoxHound, você tem o score do e-mail. E aí você pode, o e-mail principal, que foi o e-mail validado pelo P-Control, que provavelmente deve ser o da junta comercial e deve estar disponível também em outras fontes, é o e-mail da contabilidade. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu marco esse primeiro que é com o maior score, eu dou o ok e automaticamente esse e-mail aqui vai se transformar em e-mail principal. Quer ver? Ó, ok, o e-mail foi alterado com sucesso. Se eu acessar aqui novamente os detalhes do e-mail, tá aqui ó, e-mail principal marcelo.martins arroba rcky.com.br Se eu tiver uma cadência ativa para essa pessoa agora para essa empresa, ele vai receber um e-mail meu de prospecção solicitando um contato com o objetivo de marcar uma reunião, uma apresentação, enfim, meio caminho andado para nossa equipe fazer a prospecção de clientes que você está vendo em tempo real e isso funcionando. Então, na prática, o P-Control está mudando, está evoluindo, está cada vez melhor. Vamos ver agora se ele achou aqui, a Actar, que é uma empresa conhecida, né, que nós fizemos ali a inclusão manual do enriquecimento de informação, você viu que a gente incluiu o site ali manualmente, vamos ver se ele já achou algum e-mail para essa empresa. O MG é o e-mail que nós vimos anteriormente, está com o score 75, pronto, oito e-mails, está aqui, oito e-mails encontrados só para essa empresa, você vê o nome da pessoa, o score de cada uma delas, ou seja, eu posso escolher agora para quem dessas pessoas ou para qual desses setores eu quero mandar um e-mail, por isso que é importante, a segmentação na cadência de e-mail é a chave para o sucesso e aqui o P-Control está oferecendo para você opções de segmentação detalhada, você pode escolher para quem você quer mandar um e-mail, de repente o cargo da pessoa, em alguns casos a gente consegue aparecer, por exemplo, arroba o nome da empresa, o contato arroba o nome da empresa, aqui você está vendo direto o nome de alguma pessoa dentro daquela empresa, por exemplo, João.neto com dois t's arroba bactar.com.br Então, se o que faltava para você era informações de contato qualificado, segmentado, o P-Control está entregando, você está vendo isso em tempo real, não parar por aí, tá? Agora, eu vou te mostrar mais um dos pontos de melhoria do P-Control, da versão Fox House 2.0, que é o enriquecimento de lista. Você viu até agora tudo o que eu te mostrei é sobre o P-Control gerar os leads, o P-Control buscar os contatos dessas empresas do zero, partindo apenas de uma segmentação que você pode pôr genérica, como nós colocamos ali agora há pouco, a gente fez uma segmentação para o Brasil inteiro, sem especificar segmento de empresas, áreas de atuação, ali vai vir de tudo, e também eu posso segmentar por bairro, por cidade, tudo bem detalhado, mas vamos supor que você já tem aí um histórico, você já tem uma base grande de empresas, você tem aí mil, dois mil contatos na sua lista, você pode agora no P-Control atualizar essas informações, colocar o P-Control para atualizar a sua lista, atualizar a sua base, vai buscar telefone atualizado, e-mail atualizado, se o endereço mudou, ele vai trazer para você também, é uma oportunidade de você atualizar o seu banco de dados com os robôs do P-Control, vou mostrar na prática, eu tenho aqui uma lista com três, acho que três ou quatro empresas que são grandes no mercado, que é para você ver funcionando a quantidade de e-mails que o P-Control consegue trazer em tempo real, eu vou acessar aqui, negócios, cadastrar para importar minha planilha, aqui eu posso cadastrar o negócio manualmente, como vocês já conhecem, ou eu posso importar uma planilha pronta, se você nunca importou nenhuma planilha do P-Control, é só baixar aqui o modelo, ou para a empresa, ou o modelo de contato, caso você venda para pessoas físicas, enfim, tem tudo pronto, é só você baixar o modelinho, colocar as colunas com o nome certo, e importar, Eu já deixei aqui uma planilha salva, eu vou anexar ela aqui então, na minha lista, ok, e eu vou importar essa planilha, os negócios que eu importo, eles vão lá para a lista de oportunidades, da mesma forma que o gerador de leads manda os contatos capturados, então eu vou acessar aqui, negócios, lista de oportunidades, está aqui, IBM, Apple e Microsoft, que são exemplos de empresas grandes, então é muito fácil, é muito rápido do P-Control achar os contatos dessa empresa, então você vai ver aqui, lógico, ele já encontrou automaticamente o site dessas empresas, mas não achou ainda os e-mails, vamos dar um tempinho, o gerador de leads vai atualizar, ele vai validar essas informações, o algoritmo, ele trabalha com informações em tempo real, então uma vez que eu imputei esses dados aqui, eu não trabalho com um banco fixo, o que você faz no P-Control só diz respeito a sua empresa, ele não vai usar dados do seu concorrente, não vai fornecer os seus dados para o seu concorrente, para uma empresa que tenha de repente a mesma área de atuação que você, nós cuidamos para que seja tudo particular, para que você tenha o seu perfil de empresa, o seu perfil de cliente buscado, enranqueado, então a gente não compartilha o que uma empresa do mesmo segmento que o seu encontrou, não quer dizer que você vai encontrar, porque depende das vendas que você faz, depende do tipo de empresa, do tipo de tomador de decisão, um dos diferenciais do P-Control é que ele faz a análise comportamental do tomador de decisão, ele faz a análise do perfil de empresa e essa análise é levada em consideração na hora de fazer novas buscas, não adianta, a gente poderia aqui entregar o contrato de todas as empresas, como a gente sabe que tem outros concorrentes que fazem isso, entrega lá para você 20 milhões de empresas, porém, isso gera confusão, você vai receber um caminhão de contatos e não necessariamente vai saber o que fazer, você vai precisar perder tempo, dedicar tempo para nutrir aquelas informações de forma manual, conferir telefone, isso e aquilo, aqui a gente está automatizando, facilitando o seu trabalho, a ideia é que você tenha o mínimo de trabalho e o máximo de eficiência na prospecção e no fechamento, por isso, a gente fornece os robôs, integra com a cadência de e-mails automatizada, além disso, você pode chamar no WhatsApp o seu cliente direto, pelos detalhes do lead, você consegue mensurar a produtividade, analisando as tarefas executadas, sempre que você faz uma ligação para um cliente, isso é mensurado pelo P-Control, então você que é vendedor, vai trabalhar menos e vender mais, você que é gestor, vai ter uma visão em tempo real de toda a sua equipe, você pode começar a usar o P-Control hoje, é de graça, CRM não custa nada e você pode pôr até 20 colaboradores, eu vou apertar o F5 aqui para ver se o P-Control já atualizou as informações dessas empresas que a gente imputou, a primeira delas a IBM, ele já achou, deixa eu clicar aqui para ver, 10 e-mails validados da IBM com um score de 95, se eu digo que o score vai até 100, poxa, está aqui, se eu fosse prospectar agora alguém na IBM, eu já teria uma referência, eu já teria um ponto de partida para a minha prospecção, claro, a gente está falando da IBM, uma empresa que só no Brasil tem, sei lá, mil funcionários, eu não sei exatamente quantos, mas a gente deu um ponto de partida, daqui eu posso fazer o primeiro contato e ir chegando na pessoa certa, caso não seja nenhuma dessas, eu posso escolher quem eu quiser como perfil principal para mandar um e-mail para elas, então a gente está facilitando o seu trabalho, quanto tempo você levaria de repente para prospectar isso daqui no LinkedIn, por exemplo, você ia ter lá 3 mil funcionários da IBM, ia sair um a um buscando, talvez você levasse muito mais tempo, aqui está tudo automatizado, tá? Deixou atualizar de novo aqui para ver se de repente mais alguma, ou a Apple ou a Microsoft tem mais algum e-mail encontrado, ah, aqui mostraram 10 e-mails, só que o control pode achar mais, pode vir 12, pode vir 15 e-mails, só que tem que ser validado, se não tiver uma fonte segura para validar essas informações, ele não vai trazer. Mais um aqui, e-mail da Apple, mais 10 e-mails, ó, 99 o score desse e-mail. Se eu mandar um e-mail agora, para essa pessoa, com certeza, pelo menos ele vai receber. A chance são de que não seja encaminhado para spam, porque a gente tem algumas técnicas que a gente recomenda para que isso não aconteça, para que não prejudique a sua conta de e-mail, que você não seja enviado para uma blacklist, então provavelmente a pessoa vai receber esse e-mail aqui. Isso eu estou dando um exemplo aqui de uma empresa como a Apple, que é gigante, é uma das maiores empresas do mundo. Vale para qualquer segmento, para qualquer empresa, em qualquer parte do Brasil. E lembrando, eu importei uma lista antiga minha com o segmento aqui de três empresas. Você pode fazer isso com qualquer empresa do Brasil. Se você tem aí 3 mil, 10 mil contatos de empresa, importa que no P-Control põe os robôs para trabalhar para você. Eles estão aqui para fazer a prospecção 24 horas por dia para a sua empresa, sem descanso, tá bom? É só você ativar. Eu acho que é isso. Eu tentei ser rápido, acho que a gente acabou até prolongando um pouco mais essa demonstração. A versão 2.0, normalmente, ela é o resultado de mais de um ano de aperfeiçoamento da versão 1.0 do gerador de Liris. está muito mais forte, está muito mais rápido a prospecção, ficou mais fácil de você segmentar, ficou mais fácil da sua equipe comercial organizar os envios automatizados de e-mail, você pode chamar pelo WhatsApp, enfim, é só vantagem. Eu recomendo que você teste pelo menos um mês de algumas das versões Pro do P-Control. Se você vai mostrar, se o P-Control não atender as suas necessidades, você pode cancelar qualquer momento. a gente trabalha com transparência e parceria. Nós queremos que você e a sua equipe venda o maior número possível de produtos, de serviço e que transforme os resultados da sua empresa. É para isso que a gente trabalha e esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente existe, tá bom? No que precisar, conta sempre com a nossa equipe, ok? Sucesso e ótimas vendas! Inscreva-se